Tem um jeito Quando tudo parece perdido E viver já não faz mais sentido Tem jeito Tem jeito Mesmo nas desilusões da vida Quando parece não ter saída Ainda tem jeito Tem jeito Mesmo quando muitos torcem pra te ver Na cinza pelo chão Mesmo que o inimigo aponte Os teus erros e defeitos Hoje venho te dizer E ainda tem jeito Foi eu quem escrevi Obrigado pela noite senhor Obrigado por ter permitido estar aqui Olhando As tuas grandezas As tuas maravilhas Obrigado Eu te amo Jesus Bom dia Povo de Deus Família Pão da vida Bom dia Aqueles que estão Acompanhando Assim Assim Um primeiro dia O segundo dia Que recebeu De um amigo Até as vezes Até pessoas que vocês nem imaginam Que mandou Mas recebo essa poção Nessa manhã É verdade Tenho certeza Que pra Deus Nada é impossível Que pra Deus É a solução A palavra de hoje é Tudo é possível É o que crer A tua bênção Está chegando Meu irmão Festeje Eu creio Vamos a mensagem Do Senhor Jesus Para o seu coração Nesta manhã Mas não esquecendo Pachô Que a maior bênção É a nossa salvação É Aleluia É verdade A maior bênção Que você já recebeu É a sua salvação Louvado seja O nome do Deus Que vive Que reina Para todos sempre Aleluias Queridos e amados Do Senhor Jesus Muitas vezes Você já deu Por perdido Né Essa palavra Não tem jeito É uma palavra Muito usada Mas é uma palavra Que deve ser Deixada de lado Pelos crentes Os crentes Não devem usar Essa palavra Porque não tem jeito É admitir Que não pode ser resolvido Não pode ser mudado Não pode ser restaurado Não pode ser restituído Não pode ser ressuscitado E o nosso Deus Aleluia É um Deus Que ressuscita Um Deus Que faz coisas Grandes Maravilhosas O nosso Deus É o Deus Que arrancou Lázaro da tumba Depois de Quatro dias De morto Esse é o nosso Deus E a palavra Santa nos garante Esta vitória Em nosso Deus Você sabia Que Deus Ele não permite Que você Seja Afligido Além daquilo Que você não pode É verdade Ele não permite não Deus Ele está sempre Perto de você Deus Ele está sempre Lhe dando Lhe dando a oportunidade De crer Acreditar E ser feliz Deus Deus soluciona Todos os problemas Deus nos dá Um recado Na sua palavra Dizendo assim Creia E você receberá Aleluia Jesus diz Bem aventurado que crer Jesus diz Você vai bater na porta E ela vai se abrir Aleluia Insista Ele manda persistir Insistir Bata na porta E ela se abrirá Aleluia Irmão isso é um decreto De vitória Porque todos nós Enfrentamos problemas Na vida Mas os problemas Com Deus Tem solução E o primeiro passo Para resolver os nossos Problemas É buscar a ajuda De Deus Quando nós confiamos Em Deus Deus mostra o caminho Deus dá sabedoria A quem pede Para ir em busca De solucionar os problemas Deus melhora a situação Deus dá estratégia Deus coloca pessoas Na sua vida Que você às vezes Diz Meu Deus Como é que essa pessoa Surgiu Por que que essa pessoa Está querendo me ajudar É porque Deus mandou Aleluia É verdade Provérbios capítulo 3 Versículos 5 e 6 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele E endereitará As suas veredas As suas veredas Veredas também é caminhos Ele vai deixar planos Está dizendo que Deus Vai endereitar É aprumar É resolver Tem muita pedra Tem Deus vai tirar Vai tirar os espinhos Tem espinho Deus tira Vai tirar Isso é endireitar As veredas Para que? Para que você passe tranquilo Para que você tenha a certeza De que Deus estará no controle Da sua vida E que você não será Frustrado Abalado De maneira nenhuma Aleluia Romanos 12 12 e 12 Alegre-se na esperança Sejam pacientes Sejam pacientes Na tribulação E perseverem Na oração As vezes as nossas Preocupações Ofusca a nossa visão Tira de nós A certeza do que Deus Pode fazer Amor Porque as pessoas O seguinte Quando você está muito Preocupado com Determinada situação Se você não tiver Muita fé Você vai focar Naquilo ali Você vai ficar Acreditando naquilo ali E você vai pensar Que aquela situação Não vai ser resolvida Não, não é assim não Você tem que ter certeza De que Deus está no controle E que Ele te dará a vitória E ponto final Eu acredito Por isso que a palavra de Deus Nos diz isso aqui Em Filipenses 4, 6 e 7 Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que saia de todo Entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Aleluia Nesses dois versículos 6 e 7 De Filipenses 4 Eu quero chamar a atenção Para essa parte Que diz Pela oração e súplica E com ação de graças Apresentem seus pedidos A Deus Você sabe o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo assim Olha Na oração Na hora que você estiver suplicando Com ação de graça Está dizendo Agradeça a Deus Pelo que ele já fez Acredite que ele já fez Ele vai fazer de novo Aleluia Porque irmãos Vamos pensar direitinho Porque é verdade Tem muito crente Que já recebeu demais de Deus E às vezes agora Está enfrentando um problema Bem menor Mas não está se lembrando Do que Deus fez lá atrás Por isso que a palavra diz Com ação de graças Apresentem seus pedidos A Deus Está dizendo Agradeça a Deus Não tem culto de ação de graça O culto de ação de graça É um culto Para agradecer a Deus Então quando essa palavra diz Mas em tudo Pela oração e súplica Com ação de graça Apresentem seus pedidos A Deus Está dizendo Quando você for pedir Quando você for interceder Agradeça a Deus Oh glória Aleluia Senhor nós te agradecemos Pai Nós te agradecemos Pai Porque grande tem sido A tua presença Em nossas vidas Pai querido Deus amado Tem sido algo Tão extraordinário Que nós ficamos Maravilhados Meu Deus É verdade Maravilhados Com teu agir Maravilhados Deus Com a tua presença Maravilhados Com tudo Que o Senhor Tem feito Oh aleluia Glórias a Deus Olha o que diz Diz aqui a palavra Em provérbios 18 15 O coração Que tem discernimento Adquire conhecimento Os ouvidos Dos sábios Saem a sua procura Aleluia Conhecimento Da palavra de Deus Adquire conhecimento Vai procurar Aleluia Conhecimento Irmãos Muitas vezes Olha eu quero até aproveitar Para dizer a você Assim As vezes você fala assim Olha É Eu amo tanto a palavra de Deus Eu amo tanto a Bíblia Mas eu leio e não entendo Eu só entendo Quando as pessoas Estão pregando As vezes você diz Eu só entendo Quando o pastor Está explicando Mas preste atenção O que diz Tiago Que é É irmão de Jesus Cristo Tiago é filho de Maria Com José E escreveu O livro de Tiago Veja o que ele escreveu No capítulo 1º No versículo 5 Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá livramento De boa vontade Dá livremente De boa vontade Dá livremente De boa vontade E lhe será concedida Está dizendo Deus vai lhe dar E lhe será concedida Está dizendo E Deus lhe dará E essa sabedoria Ela é a sabedoria Para tudo na vida É a sabedoria Para entender a palavra É a sabedoria Para tomar decisões Quantas vezes Eu, você, todos nós Fazemos alguma coisa Na vida e depois diz Oh meu Deus Para que eu fiz isso? Quer dizer Você percebe que errou Você percebe que na hora Não teve sabedoria Para tomar a decisão certa E aí quando você pede Oh Deus Me dá essa sabedoria Senhor Me ensina Senhor Aleluia A me desviar daquilo Que não te agrada Aí Deus vai te dar Sabedoria Amém queridos? Amém Então nós vamos Nessa quinta-feira Cada dia mais É buscar a presença E a presença É a palavra Né pastor? Como falar aí O conhecimento Aleluia Preste atenção meus amados Porque eu quero aproveitar aqui Já que nós estamos falando De sabedoria E quero deixar aqui Uma palavra para vocês Que está em Provérbios Capítulo 6 Do versículo Primeiro Ao versículo 5 Essa palavra Ela é uma palavra Tão verdadeira E tão pura Que todos nós Precisamos aprender com ela Leia aqui amor Isso aqui tudo Meu filho Se você serviu De fiador Do seu próximo Se com um aperto De mão Empenhou-se Por um Estranho E caiu Na armadeira Das palavras Que você mesmo Disse Está prisioneiro Do que falou Então Meu filho Uma vez que você caiu Nas mãos Do seu próximo Vá e se humilhe-se Insista Incomode O seu próximo Não se entregue Ao sono Não procure Descansar Livre-se Como a gazela Se livra Do caçador Como a ave Do laço Que a pode Prender Meu irmão Isso aqui é forte Sabe por quê? Eu vou dizer Sem medo de errar Pastora Eu tenho certeza Porque o espírito Revela o meu coração Aleluia Tem gente ouvindo Essa mensagem agora Que foi fiador O que é fiador? É a pessoa que diz Pode vender Que se ele não pagar Eu pago É a pessoa que assina Como avalista É a pessoa Que assina O financiamento De um carro O financiamento De uma casa Ele se torna avalista O avalista Está dando aval Ele está dizendo Se não pagar Eu que pago E a palavra Está dizendo Que se você Se viu De fiador Você foi avalista Do seu próximo Seu próximo É qualquer pessoa Se com um aperto De mão Você apertou E empenhou-se Está dizendo Empenhou-se Por um estranho E caiu na armadilha Na armadilha Das palavras Que você mesmo Diz Se não pagar Eu pago Você está Prisioneiro Do que falou A palavra Orienta Dizendo Então meu filho Uma vez que você Caiu nas mãos Do seu próximo Vá e humilhe-se Insista Incomode O seu próximo Está dizendo Peça a ele Para que ele pague Diga Não sou eu que devo Não É você que deve Não se entregue Ao sono Está dizendo Não se Acomode Olha O Espírito Está me dando graça O Espírito Santo E eu vou dizer Tem pessoas Que foi avalista De tão pouco E hoje Por causa disso Deve tanto Multas Juros A palavra Diz Livre-se Como a gazela Se livra do caçador Como a ave Do laço Que a pode prender Livre-se A você dizer Eu não posso Ser avalista A Bíblia Ensina isso Irmãos É uma palavra De Deus Está em Provérbio 6 Do versículo 1 Ao versículo 5 Deus dizendo Não seja avalista De ninguém Porque você fica Prisioneiro Das palavras Naquela época Quando isso foi escrito A pessoa prometia Com a palavra Hoje você assina Documentos Está preso Vai para a presença Do juiz Lá está a sua assinatura O juiz Manda tomar O que você tem O que você conquistou Com o seu suor Porque você foi avalista E Deus está dizendo Livre-se Como a gazela Se livra do caçador Como a ave Pássaro Se livra Do laço Do passarinheiro Meu Deus Por que eu estou Dizendo isso? Aleluia Porque Deus quer Que alguém Que está escutando Se livre Do laço Do passarinheiro Apareceu até um Passarinho Em cima da rocha Aqui amor Meu Deus Olha aqui Passarinho Aleluia Eita Jesus Deus é fiel Vamos orar Irmãos Vamos orar Mas receba a palavra Talvez hoje mesmo Você ia assinar Alguma coisa Para avalizar alguém E a palavra de Deus Está dizendo Não faça Fuja Como o pássaro Foge do laço Do passarinheiro Como a gazela Foge do caçador É verdade Eita Deus É forte Aleluia Vamos orar agora Vamos falar com Deus Nessa oração É Pai Visita teus filhos Deus Nós queremos Estar nas tuas mãos Sim meu Pai Deus nas tuas Poderosas mãos Deus debaixo Da tua Poderosa mão Nós queremos Estar seguros Meu Deus Nós queremos Ser como os pássaros Livres para voar Sim meu Pai Livres para te adorar Livres para glorificar O teu nome Sim Paisinho querido Nós queremos Voar para a rocha Verdadeira Que é Jesus Cristo Nós queremos Ter a direção Do teu santo Espírito Deus Paisinho querido Deus amado Abençoa todos Os irmãos e irmãs Que estão nos assistindo Agora Livra nos Deus Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa A tua palavra Diz de onde Virá o meu socorro O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ele tem poder Para te socorrer Ele tem poder Para te ajudar Amados irmãos Receba esta oração Hoje Que estamos fazendo Por sua vida E ore você também Por sua vida Por sua família Para que Deus Dê livramento Para que Deus Dê graça Para que você Viva Com alegria Na presença de Deus E cheio Do teu santo espírito Abençoa Deus A vida financeira Das famílias Abençoa Deus Os cuidados Dos teus filhos Que tem Para com a sua família Abençoa Pai Cada um Que nos ajuda Espalhando essas mensagens Senhor Senhor Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Ser conosco Meu Deus Abençoa nossas vidas Guarda-nos Nos livra De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Recompensa Os nossos dizimistas Os nossos ofertantes Teus filhos Filhos e filhas Que com amor No coração Abençoam a tua obra Estende a mão Deus E atende Seus pedidos Daqueles que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abre as portas Para aqueles Que pedem Portas abertas Para abençoar A tua obra Aqueles que oram Deus Aqueles que nos ajudam A fazer a tua obra Abençoa poderosamente No nome Santo e poderoso Do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Meu Pai Aleluia Obrigado meus amados Queridos de Deus Fiquem na paz Do Senhor Jesus Uma quinta-feira Abençoada Receba o recado Seja livre Aleluia Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe